Se você está no ar, meu bem, ela vai dormir Esculpem, eu não moro, eu não me tem Teu milhão dos trovores, entrava no moro Não existe isso, não prometem Sei que o velho é nas terras, tu não pôr-me Se você está no ar, meu bem, meu bem, meu bem Se você está no ar, meu bem, ela vai procurar você Eu não tenho uma mulher de ver Eu não estou a segurar, meu bem, meu bem, meu bem Porque se a glória é que eu perna, se tudo em mim O seu coração é viver só de você Porque eu não estou a segurar, meu bem, meu bem Se você está no ar, meu bem, meu bem E meu bem, meu bem